Padre, como está você? Qual é o nome da catedral? Catedral da Sé Metropolitana da Sé Bom dia, padre Bom dia, comandante Para o Chile Como se chama essa plaza, comandante? Praça da Sé Praça da Sé? Praça da Sé Marco Zero Aqui de onde começou a cidade Mais de 400 anos Obrigado, obrigado, comandante Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado